Ei, 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 dois MC vão cair pro Vague Vague, o que cês querem ver? SORRE! Dois MC vão cair pro Vague Vague, o que cês querem ver? SORRE! Forre, mas sem vergonha, quer rimar pra batera Geral já tá ligado na sua que você passou dessa roubada tendo geléia Mas geléia é a bunda da sua tia, porque ela tem um pandeiro bem grande Quando entro dentro dela, fico morando assim, ela até se esconde Tá ligado na calvagem, sabe que eu sou um lobby guerreiro Quando eu tô tava na bunda da sua tia, pode ter certeza que é carnaval ou nem dinheiro Ela se superava, e o fael te chavava Mas todos os dias de manuca daname a sua tia sentava Vê a trampa do neléu, vê a trampa do neléu, vê a trampa do neléu O fone está ao redor, o fael, vê a trampa do neléu, vê a trampa do neléu Tô mandando um papo reto estudar o que eu te falo Foda preso em Cabo Frio, roubadei uma baguinha Pra voltar pra São Gonçalo Foda preso no papo reto, falou é da minha tia Esse cara é boa, tá no ver, puxa minha xeraxia Eu não tô preso em Cabo Frio, a verdade é no ir pro Aqui, aqui eu me sinto em casa e é mais minha do que sua Foda preso em Cabo Frio, foda preso em Cabo Frio Foda preso em Cabo Frio, foda preso em Cabo Frio Foda preso em Cabo Fido, foda preso em Cabo Frio Foda preso em Cabo Frio Foda preso em Cabo Frio Ah, essa daqui é do Andréu, eu vou contar um segredo Enquanto de ver targets dentro, eu vou achar tá de warriors Da ligado meu parceiro da Sincerca, me aposta não petes de gil e dedo que eu me garanto na vida O que eu sou gay? Que amor eu sou transa Tu se garante na piroca, que papo escнуюço eu falo pra tu Porque ela reclamou que você botou com a azul E sua tia bem safada, eu tava bem tranquilão E ela falou, mas de 12 horas você tomou até o abobrão Tá ligado meu parceiro então, tu triga na minha Pra comer a minha tia, tu tomou foi uma zozinha Tá ligado meu parceiro, escuta que eu vou te falar Para de tomar viagra, senão tu vai infartar Não vai ficar aqui, não vai ficar aqui Fica o barulho, quem tá batendo Muito barulho pra batalha Que verdade que eu tava aqui Vamos lá, aqui do meu lado, meu Mano Serra aqui do meu lado esquerdo É isso rapaziadinha, quem gostou das dicas do Pael, faz muito barulho Quem gostou e acha que meu Mano Serra ganhou essa batalha Faz muito barulho Faz muito barulho Faz muito barulho Serra Faz muito barulho Serra, você vai falar Se fala isso pra mim na minha época meu parceiro Esse barulho da minha época É uma honra que já deu Beijão, vamos lá, solta a próxima Que dia inteira meu parceiro Mas isso é roda cultural É um tranquilo forte o que vocês querem ver Solta! É uma honra cultural É um tranquilo forte o que vocês querem ver Solta! Eu vou dar um papo reto Então vê se não se esquece Sua tia fez top leve na praia Peito dela vai ser um batbag Eu vou dar um papo reto Olha só, não me leve a mal Te jogar pra trás parece um saco de natal Eu vou dar um peso Olha só, que doideira Eu só vou te dar um papo Sua tia brotou lá no Catarina Ela pegou o peito e jogou pra trás E ficou parecendo até com uma bomba de gasolina Uma bolha muito doido Mas com todo respeito A sua tia precisa de um sutiã Porque quando ela deixa e solta Fica batendo com o f... Será não, por um vudu Mas eu tô virgulado Tu é feio pra caralho Parece até o meu saco Tu é feio pra caralho Olha a visão Tem um pra caralho Parece até o negócio Vou te dar um papo Acho que você se perdeu Mandando seu meio termo Eu não pareço com teu saco Já olhando pra sua cara Tá igualzinho meu ovo esquerdo Tá ligado, meu parceiro Que eu não fico parado Tua prima não falou isso Quando eu fiquei bolado Olha só, por favor Vou te falar Do céu Ela gostou É, você pegou ela borrado Você falou que tava com ela E sequência de vapo-vapo Mas quando ela parou de um lado Você ficou bem atrás dela Batendo a bunda no saco? Eu tô mandando papo Escuta que eu vou te dizer Eu fiquei atrás dela e do Tô falando o meu Escuta o que eu tô falando Tô mandando papo Que eu tô improvisando Eeeh Deixa eu falar Eu não tava lá Senão ficava puto Porque um dia assim Você me chama pra orgia Amigão Comigo não tem essa de transa De cinco minutos Na moral, na moral Me explica uma coisa Essa vem agora Quero saber como o Nego-san Não te deixou de cadeira de roda Agora eu tô mandando Bem devagar E o Nego-san não fez Um trabalho Então eu vou ter que chamar Da vizinha Mas essa aqui também é do Nego-san Tô tranquilão Quer falar do Nego-san Você tem certeza Vai aguentar três negão Então eu vou matar o meu providão Tentei 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 Então é isso Muito barulho do terceiro Raider Tentei Fael da Batalha Aqui Val Batalhão Muito barulho Pro terceiro Raider Certo E já Solta aquela Vamos lá Solta aí Fael Ai 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 E dois MCs Vão cair pro Bang Bang É o que vocês querem ver Solta aí E os dois MCs Vão cair pro bag-bag, o que cês querem ver? Sangue! Tá ligado meu parceiro, presta atenção O branquinho vai te mostrar como faz improvisação Tô mandando papo, escuta que eu já tô chegando Tu provou do negozão e agora nega da tia africana Amor, por que você tenta cacê? A sua tia não sai de cima de mim Então por favor me ajuda a entender A minha tia falou que tu não aguentou comer Então escuta agora, ela foi quem te botou pra fora Tudo é invejoso, eu falo aqui pra você Isso é inveja porque ela não deu pra você É tudo diferente pra mim Eu tô comigo na roça, pra que caga o meu aifim Tô falando CR, então se liga na minha queda A sua prima me deu em troca de pedra Então olha só, me deu uma mamada em troca de carreiradinho Mas a sua tia falou pra mim Ela disse que eu era um cara maneiro que me dá até o fim Só um bagulho bem louco, ela quis me dar até o fim Única pedra é meu leite alcoólico Que ela teve até uma pedra no rio Tô falando sério, escuta que eu tô mandando Todo dia minha tia tá reclamando Sabe, mano, que eu não sou bobo E esse é o Fael, o famoso soca fofo Aê! Aê! É que todo dia ela tá reclamando É que eu sou de São Gonçalo Ela foi no jockey e veio mancando Então eu tô falando, escuta a minha levada Ela foi no jockey e saiu decepcionada O Fael não pegou bolado E ainda pediu pra tomar uma dedada de 4 Mas eu falei pra ela, você tá perdendo Vai embora senão ninguém tá te querendo E se você quiser até te compro um AXE Falei pra ela, é pau e 3GA do mototop 3GA! É o desejo! Aê, desculpa a tia do CR, papo Neto, namorado Tia do CR namorado? Desculpa ai cara, meu negócio de cito É tudo pra ela, rapazinha tia Vai muito barulho nessa vantaaara! Muito boa, rapaziada, muito boa Aqui do meu lado, meu mano CR Do meu lado direito, meu mano Fael do Catarina, rapaziada Certo! Quem vota pra um, não vota pra outra É de praxe, grita só pra um, por favor Aí, quem gostou das rimas do meu mano CR, faz muito barulho! Quem gostou das rimas do meu parceiro Fael do Catarina, faz muito barulho! Pra mim é claro e evidente. Fael pra próxima fase. Ah, você tem que me deixar sujo, papo rapaz.